Oi minha gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês o que as crianças comem o dia inteiro. Hoje é domingo, hoje é final de semana e eu vou começar a preparar o café da manhã deles. Vou fazer um ovo cozido pra cada, porque eles amam ovos. E aí eu vou fazer também pão de queijo de frigideira. Então, um ovo. Quatro colheres de sopa de tapioca, quatro. Uma colher de sopa de requeijão cremoso. Agora é só misturar bem. Então, um ovo, quatro colheres de sopa de tapioca, uma colher de sopa bem generosa de requeijão cremoso. Aí agora aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal. E vou colocar a levedura nutricional, uma colher de sopa. Eu já comentei com vocês em alguns vlogs e também lá no Instagram. Isso aqui é ótimo. Ele é rico em B12, em ferro. Ele é ótimo pra mim, é pra você que não come tanta carne. Gente, tem vários benefícios. Ajuda também no envelhecimento precoce, entre outros, tá? E aí por que eu ando colocando isso na comida deles e na minha também? Porque vocês sabem que a gente não é acostumada a comer muita carne. Eu gosto, mas não sou fã de carne. E eles são iguaizinhos a mim. Eles gostam, mas assim, se eu falar, você quer carne ou ovo? Eles escolhem ovo. E aí quando eu coloco a carne, eles ainda acabam sempre deixando. Mesmo colocando pouco carne, eles acabam deixando. Então eu coloco isso por conta dos nutrientes, também por conta da vitamina B12 e tudo mais. O fundinho que ele tem é um fundinho de gosto de queijo, tá? Mas assim, não interfere em nada. Assim, não... Ai meu Deus, mudou o sabor da comida. Não. Ele só... Como que eu posso dizer? Ele... Não é? Ai, como que é o nome? Ai, enfim, não muda o sabor, tá? Ele realça. É, a palavra é realça. Realça o sabor da comida. Pronto, agora eu vou levar pra fritar. Agora aqui, só levar pra fritar normal. Vou colocar um pouco de banho de porco. Ó, que é mais saudável. Pra quem tem dúvida quando eu falo da banho de porco, algumas pessoas falam, Glê, mas a comida não fica com gosto de banho de porco? Não fica, gente. Eu não sou fã de carne de porco. E aí não fica com nada. Com gosto. Eita, você que tinha ligado? Não fica com gosto. De banho de porco. Esperar derreter. Vira, frita do outro. E pronto. Vou abaixar o fogo. Vou esperar sair essa parte de... Esse líquido, esse cruzão, pra eu poder virar. Resolvi tampar pra ajudar melhor, pra acelerar o processo aqui, né? Porque aí a fumaça, o mormaço, acaba indo mais rápido, pra eu conseguir virar pro outro lado. Pronto, gente. Gente, já fritei de um lado, fritei do outro. Ó, a parte de baixo que tava. Agora eu vou deixar aqui nessa grade pra esfriar. Ó, eu já tinha comentado com vocês sobre essa grade em alguns vlogs. Tá vendo? Que eu comprei. Por questão de antes, se eu tirasse isso aqui, ó. Sabe onde eu ia colocar? Num prato com papel toalha. Então eu tô tentando usar menos papel toalha. E aí essa grade é perfeita, né? Porque aí não precisa colocar nenhum papel por baixo. Vai esfriar. Não vai dar aquele mormaço, então não vai ficar molhado. Super prático, depois só lavar e colocar no escuridador e guardar e já era. Vou começar então já a montar o café da manhã deles. Já esfriou aqui, ó. Gente, olha esse pão de queijo, é maravilhoso. Olha isso. Muito bom. Ó. Cortar o ovo também. Descemei o ovo pra cada. Com um pouco de sal. Gente, ó. Como tá ficando. E aí, eu vou cortar banana. Dá pra cortar mais uma. Ou não? Vai ser meia banana pra cada mesmo. Gente, ó. Então o café da manhã das crianças vai ser isso de hoje. Vai ser meia banana pra cada. Pão de queijo de frigideira. E ovo cozido. Um ovo cozido pra cada. E o Yakult, sagrado. Tô com todo santo dia que não pode faltar, né? Tá sentindo o cheiro do quê? Do quê? Sabia! Ó, você é lindo que eu gosto de sempre. Nossa, eu não sei qual eu comer. Não sabe qual eu comer primeiro? Não sabe qual eu comer primeiro? Tudo que vocês amam, né? Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Ó, depois o Yakult tá ali em cima, tá? Gente, vou começar a preparar o almoço das crianças. Aliás, todo mundo, né? E o arroz acabou, então eu vou fazer mais arroz. Feijão tem pronto. Então só vou fazer o arroz, temperar a carne. Ó. Coloco a farinha de porco. Vou falar. O tempero eu faço alho e cebola. E a água, eu sempre já gosto de colocar pra ir fervendo. Então tá fervendo lá atrás. Inclusive, gente, esse tipo de vídeo dá muito trabalho. É verdade. Porque aí você tem que lembrar, na correria do dia a dia, não, peraí, na câmera, tô gravando. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, que as crianças comem, deixa bastante like, tá? Então, ó, um pouquinho de alho. Pico um pouquinho de cebola. Aí, gente, o que eu gosto de fazer? Deixa eu olhar aqui pra você curar. Ó. Tá vendo? Eu gosto de colocar um pouquinho de açafrão. Tem gente que conhece como cúrcuma, né? Deixa aqui nos comentários. Aí na sua região você conhece isso como cúrcuma ou açafrão. Eu conheço como açafrão. Eu gosto de colocar um pouquinho de açafrão por conta dos nutrientes que ele tem. Ele tem muitos benefícios pra saúde. Ó. Ó. O sorriso todo. Vou colocar o sal que vocês estão aqui em cima. Derramei. Ó. Apagada? Derramei. E colocar a água que eu já tinha colocado pra ferver. Pronto, gente. Agora é só deixar o arroz cozinhar, a água secar e já era. Agora aqui eu vou temperar a carne. Temperar esses dois bifes. Vou colocar um pouquinho de sal. Aí alho. Um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de páprica picante. E um pouquinho de curry. Pronto, gente. Agora que eu vou fazer misturar. E aí eu vou deixar marinando nesse tempero. Pra pegar bem o gosto do... Do tempero. Quando o arroz estiver pronto, aí eu levo pra fritar. As crianças, eles não comem um bife desse inteiro. Um bife desse, cada um come metade. É por conta disso que eu comecei a introduzir levedura nutricional pra eles também, né? Porque não é só eu que não como muita carne. Eles também não comem. Gente, vou começar a fritar a carne. Já deu tempo marinando. Colocar banha de porco. Deixar o fogo. Eu sempre gosto de fazer carne em fogo baixo. Pra não acelerar o processo dela. Pra ela ficar mais suculenta. Eu vou tampar e vou deixar. Ó. O almoço das crianças, então. Arroz, feijão, salão. Outro já foi. Carne. E pra beber, água. Ó. Ó tua água. Ó como eu amo, gente. Já vai direto na água. Mas não é pra encher o bucho de água, não. Tá quente? Cuidado, tá quente. Gente, não vai mais jogar videogame depois. Agora não. Que que é isso? Vocês estão até enfiando o negócio e comendo com pressa. Pode comer devagar. Aham. Eu tô vendo. Vocês comendo apressado. Não vai jogar videogame agora. Vai jogar só depois que acordar. Tá gostoso? Tá. Quer que a mamãe mistura? Não. Minha gente. Café da tarde pras crianças. Deixa eu fechar no short aqui. Que que acontece? Eles almoçam. Aí eles ficam limpinho, brincando. E depois eles vão dormir. Eles tiram o cochilo da tarde. E aí eles acabaram de acordar. Então vou fazer esse lanche pra eles. Vou fazer com mortadela, que eles amam mortadela. Eu já comentei com vocês aqui no canal. Que eu e as crianças, a gente ama mortadela. Até mais do que com presunto e queijo. Então, vou fazer uma lanchinha aqui. Pra acabar com a minha pedra. Eles estão na sala. Pronto. Vou dar duas fatias de mortadela pra cada. E vou colocar a moçarela também. Ó. Lanchinho frio. Acho que tá até mais meia fatia pra cada. Pronto. Perfeito. Tá ótimo. E aí, de fruta. Eu vou colocar esse pão no meio. Pra ficar melhor aqui no prato. Pronto. Assim fica melhor. E aí, de fruta, eu vou colocar pera pra eles. Ó, com o bichinho, ó. Deixa eu jogar a semente aqui. Gente, ó. Então, de lanche da tarde, vai ser esse pão com mortadela e presunto. Mortadela e presunto, não. Mortadela e queijo. E aí, de fruta, pera. Então, tem uma pera, metade pra cada. Então, esse vai ser o lanchinho da tarde deles. Nossa, queijo de pera. Portadela, né? Você prefere pão com mortadela ou pão com presunto e queijo? Mortadela, é. Mortadela e queijo? Uhum. É, é, para isso. Eu gosto de mortadela e queijo. Gente, as crianças tomaram banho. Aí, eu tô esquentando a janta no micro-ondas. Como tava tudo pronto, é só esquentar. Vou ralar uma cenoura pra fazer uma salada de cenoura. Um prato já foi. Coloquei o outro prato pra esquentar. Eu ia fazer uma salada de cenoura e tomate, mas eu acho que eu vou fazer só de cenoura. Vamos ver que tanto vai dar de cenoura. Vamos ver. Acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Temperei a cenoura com sal e azeite. Vou ralar um queijo também aqui por cima. Vou ralar uma bisparela. Por cima da comida. Tá ótimo. Gente, ó. Então, a janta deles é isso. É a mesma coisa do almoço. A única coisa que eu fiz foi mudar a salada, né? Então, agora é cenoura. E aí, eu ralei também mussarela aqui por cima. Então, arroz, feijão, carne, mussarela e cenoura. O arroz meio amarelinho, porque é com açafrão. E aí, é isso então, o jantar de hoje. E de sobremesa, aí eu cortei uma laranja, metade pra cada. Ó. E aí finaliza o que eles comem o dia inteiro. Ó, eles estão lá jantando. E aí, de que eles estão bebendo ali no copo é a água. Às vezes tem dias que, tipo, durante o dia, no meio da tarde, eles falam Mamãe, faz pipoca. Mas hoje eles não pediram. Então, são exceções. São dias e dias. Vou ralar pra eles. Ó. É água. E aí? Tá gostoso a comida. Tá? Tá. Vai tirar o pessoal aqui. Tá? Tá com o brinquedinho, ó. Ó. E aí, rapaz? Tá gostosa. Tá? Gente, então é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa bastante like, se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.